Então pessoal, vou fazer aqui nessa parede um efeito e um tipo de logo marca O que eu sempre gravo aqui, então eu não tenho nada nessa parede Então vai servir para eu estar fazendo meus vídeos aqui nessa parede Vou amassar ela todinha, deixar ela toda brava Depois eu faço o efeito tijolinho do jeito que eu quero E escrevo o nome das fases que eu quero aqui Para estar fazendo a filmagem diretamente aqui Vai ficar como se fosse um painel, beleza? Bem pessoal, aqui após eu ter já passado a massa corrida toda na parede Agora eu fiz esse pé de um gabarito da medida, né? Um graminho, né? Da medida que eu preciso, que é um e vinte o círculo que eu preciso Eu venho aqui, ó pessoal Faço isso com o martelo, tá? E aqui eu só seguro, aqui ó Ó E aqui eu vou fazer um e vinte o círculo que eu preciso Aí pessoal, fiz o círculo que eu precisava Agora eu entro na massa fora desse círculo aqui, ó Fora do círculo, eu faço aqui o efeito que eu preciso Que vai ser os tijolinhos aqui, beleza? Tá acompanhando aí que vocês vão ver aí como vai ficar bacana aqui esse painel Então eu vou fazer um efeito que eu preciso Então pessoal, aproximei mais a câmera aí pra que vocês possam ver Aqui já foi passada toda a massa, tá? Ó Aí eu procuro só aumentar assim, ó Porque aqui em volta do círculo vai ser um efeito tijolinho, tá? Então desse lado, embaixo E pegando a parte de cima Eu vou marcar somente aqui pra fazer as escritas, tá? Então aqui, ó Eu venho fazendo isso aqui, ó Pra ficar mais um realístico, né? Tijolo realístico, tá? Ou em 3D Agora que quase secando Eu entro aqui com a demarcação do tijolinho, beleza? Bem pessoal, agora aqui com o auxílio do nível a laser Eu faço a demarcação aqui, certinha, tá? Pra começar a fazer o efeito tijolinho Eu separei aqui, fiz um gabarito de 7 por 20 Simbolizando o tijolinho Eu venho aqui, marco E começo a fazer ele todo em volta Beleza? Vou fazer a marcação aqui agora Com o nível E vou mostrar pra vocês aí Então pessoal Aqui agora já foi Todo terminado já o efeito, ó Podem ver aí, ó Tá todo Já acabado Agora aqui, ó pessoal Tá vendo? Ficou como se fosse em 3D Notem aí os pedaços, tá? Como se o tijolo estivesse quebrando, né? Aí, ó Falei pra vocês verem aí Agora eu vou começar agora A colorir Fazer a cor do tijolo, né? E aqui dentro Eu tô pretendendo um amarelo Com preto Com as escritas Vamos ver como é que vai ficar aí Preparar as cores agora Pra começar a pintar Então pessoal Aqui agora eu já tô Fazendo as cores, tá? Da cor do tijolinho Eu uso Xadrez amarelo Xadrez amarelo Vermelho E verde Você consegue chegar A cor terra Ou cortelha, tá? Então eu uso essas 3 composição Vou terminar de misturar aqui, pessoal E vou começar a fazer o trabalho Logo em seguida Depois que eu pintar todo Vai ser usado Vai ser usado A smart resina Tá, pessoal? Tá aí Ela vai cobrir Selar Toda a parede E dar aquele brilho Bacana Volta aí, pessoal Então, pessoal Aqui eu já comecei Já A fazer o A cor do tijolinho Tá? Aqui, ó Ó Eu faço com a espuma mesmo, tá, pessoal? Com a espuma comum Tanto você pode carimbar Ó Ou passar assim, ó Melhor que o O pincel, viu, pessoal? Se é melhor do que com o pincel Depois eu venho dando Repapo de branco Onde que eu preciso Onde que eu preciso Então, pessoal Vou terminar aqui Tudo aqui Depois volto com vocês aí Beleza? Então, pessoal Tá aqui, ó Já passei todo O O Corteilho, né? Nelo todo Agora eu tô começando A escurecer Eu venho de pigmento preto Sobre O próprio vermelho E Pra ele ficar Um efeito 3D Como se tivesse Envelhecido Tá, pessoal? Então, aqui, ó Pessoal Pessoal, note que não é em todos, tá? Você vai passar em alguns só Ó Alguns Vai ficando preto Até chegar A tonalidade que eu quero Beleza? Então, pessoal Aqui eu terminei Aqui a parede toda Vocês verem Alguns Eu pintei de preto Tá? Olha pra vocês verem aí Acrescentei mais um pouco De pigmento preto Sobre a cor cerâmica E Ficou Como se a parede fosse Velha Já acabada Tá? Um efeito Realístico Em 3D Agora eu entro com Elastement Smart Resina Tá? Da nossa parceira aí Da Dry Leves Vou Resinar ela todinha Essa parede Pra dar um brilho Bem bacana E depois Fica no outro vídeo Eu vou escrever aqui O que eu preciso Que é Reforma já BH Então, pessoal O vídeo agora é terminado Tá? Pessoal Parede terminada É O efeito 3D Parede como se fosse Antiga Mal acabada Tá? Passei a Smart Resina Olha o brilho Que deu, pessoal Já duas De mão De Smart Resina Então, ela tá Totalmente selada Tá? Protegida Como eu falei pra vocês Também No próximo vídeo Vou fazer As escritas Pra ficar Um painel De fundo Nos vídeos Ok? Então, tá aí Espero que vocês gostem Parede 3D De tijolinho Beleza? Grande abração A todos vocês E fiquem contigo